Boa noite, está no ar o Diário 27, você vai ver nesta edição. Moradores reclamam de motoristas no cruzamento da escadinha. Voluntárias organizam mais um bazar em prol ao Hospital do Câncer de Londrina. Alunos da rede pública participam de um debate sobre meio ambiente. E também maquiadoras mostram como foi o workshop de automaquiagem realizado aqui na cidade de Rolândia. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. E hoje é quarta-feira dia 10 de julho de 2019. Vamos iniciando o nosso programa com informações da nossa cidade e região. E você pode também compartilhar a nossa página, deixar o seu like. Você pode deixar o seu recado também lá na nossa publicação. Nós estamos com a transmissão simultânea. Olha aí, infelizmente uma notícia ruim hoje pela manhã. Um idoso perdeu a vida na manhã desta quarta-feira na avenida Júlio Brás Damasceno, no Jardim José Perazolo, aqui em Rolândia. De acordo com a polícia, o idoso estava trafegando de bicicleta no mesmo sentido que a van. Momento em que o ciclista, com o intuito de atravessar a rua, cruzou a frente da van, ocasionando o acidente. João Florentino da Silva, de 85 anos, ficou gravemente ferido. Ele foi socorrido por uma equipe do CIAT e encaminhado ao Hospital São Rafael. Mas devido a gravidade dos ferimentos, ele acabou não resistindo e faleceu antes mesmo de chegar ao hospital. Nossos profundos sentimentos de pesar aos familiares do seu João, que receberam essa notícia tão triste, tão repentina aí, hoje pela manhã. Nossos profundos sentimentos de pesar aos familiares enlutados. E vamos acompanhar outras informações aqui do Estado do Paraná. Um vídeo gravado por moradores mostra o momento em que um carro pegou fogo, na tarde desta terça-feira, na Vila Liane, em Ponta Grossa. A ocorrência foi registrada na rua Rosimere de Almeida Taques, esquina com a rua Paulo de Frontin. Na imagem, é possível ver o momento em que os bombeiros chegam no local. O interior do carro queimou completamente. Até o momento, a causa do incêndio não foi informada. Mas, felizmente, ninguém ficou ferido. Um supermercado em Curitiba foi arrombado por ladrões na madrugada desta terça-feira. A polícia militar foi chamada para atender a ocorrência. Celulares e computadores foram levados. Outras duas lojas que ficam dentro do supermercado também foram arrombadas. O supermercado fica no bairro Bigorrilho. E a porta arrombada é de entrada da rua Padre Anchieta. Por meio de nota, o supermercado disse em lamentar o ocorrido. E ressaltou que não houve vítimas. Foram apenas bens materiais. Um carro foi usado para arrombar a porta do supermercado. Quatro homens armados renderam os funcionários de uma loja de carros no bairro Bacacheri, em Curitiba. E fugiram com três veículos no valor de 180 mil reais. O assalto ocorreu na Avenida Nossa Senhora da Luz, uma das mais movimentadas do bairro. Três dos quatro suspeitos foram presos nesta terça-feira. Durante a ação, um dos criminosos entrou na loja, se passando por comprador. Logo depois, os outros suspeitos também entraram no estabelecimento. E todos anunciaram o assalto. Eles renderam a cinco funcionários que estavam na loja. Algemaram e os trancaram no banheiro. Ninguém ficou ferido. Depois de pegar as chaves, os ladrões fugiram com os veículos. Os carros roubados foram recuperados pela polícia depois de uma denúncia anônima. Uma mulher e dois jovens foram roubados ontem à noite aqui em Rolândia. A mulher disse à polícia que estava caminhando com os dois filhos na área central, quando foram abordados por um rapaz de blusa cinza e capuz e calça preta. Ele deu voz de assalto. A vítima ainda disse que o indivíduo estava armado com um revólver e, através de ameaças de morte, levou os três aparelhos de celular. Após a ação, ele fugiu a pé. A polícia foi acionada, realizou diligências, mas nada foi encontrado até o momento. O boletim de ocorrência foi registrado e as vítimas foram orientadas. E fica sempre a dica para você, nosso telespectador. Não compre produtos de origem duvidosa. Não compre em celulares sem nota fiscal. Se você for abordado e for pego com você um desses celulares, você pode ser enquadrado pelo mesmo crime que o bandido. E aí vai custar muito caro, muito mais do que um celular, né? Voluntárias organizam mais um bazar em prol ao Hospital do Câncer de Londrina. Olá, Flávia. Olá a todos. E o Bazar Beneficiente em prol do Hospital do Câncer de Londrina continua aqui na Rua Esmeralda 277. Vou conversar com a Silvana, que é uma das voluntárias que trabalha aqui no bazar. Silvana, a ideia deu muito certo e, novamente, vocês retomaram aqui, né, o bazar. Exatamente. Esse é o terceiro bazar. Então, nós abrimos no dia 4 e ficaremos aqui até o dia 20 de junho. Durante a semana, é das 13h30 às 18h e aos sábados, das 9h às 18h. E a gente está acompanhando aqui, realmente, os preços são muito bons, né? Além de ajudar o próximo, a gente vê que tem peça a R$ 5,00, né? Os preços são variados, né? Então, como deu muito certo e nós recebemos muitas doações, então, nós preferimos colocar as bancas de R$ 5,00, R$ 2,00, R$ 3,00, justamente para a gente fazer uma limpa. Esse sendo o terceiro bazar, não sei se vai haver mais algum ou não, mas no dia 25 de maio nós também fizemos um chá para o Hospital do Câncer, né? E como o resultado foi muito bom, e a gente falou que nós tínhamos muita roupa aqui, a Valéria, que é o financeiro do hospital, ela falou, olha, vocês podem fazer outro bazar. Porque o resultado dos anteriores, os dois, deu praticamente R$ 31,00. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Dá para eles investirem, inclusive, em equipamento, né? E falou para a gente um pouquinho sobre esse trabalho que vocês estão fazendo, né? Já nessa terceira edição, que é o bazar. É, na verdade, nós somos em 27 voluntárias. Quando nós começamos, a gente era um pouquinho menos. E daí algumas pessoas também entraram na nossa equipe, né? Eu estive com a irmã Esméria, que era da creche aqui Nossa Senhora Aparecida. Eu falei, irmã, nós montamos um grupo e a gente queria pedir a sua autorização para o nosso grupo ser denominado como Voluntárias da Irmã Esméria. Ela ficou super feliz. E, assim, esse trabalho, a gente continuou justamente por causa dela. Porque nós trabalhamos bastante tempo com ela. Então, e deu muito certo. A gente hoje, após dois anos, porque todas as segundas-feiras a gente serve café no Hospital do Câncer. Ontem à tarde mesmo estivemos lá. Então, assim, a gente já é conhecida lá, inclusive, porque a gente leva um pãozinho com carne moída, um bolinho, um pão de ló, e daí café, refrigerante, enfim. Mas nós somos um grupo de amigas que a gente ajuda o Hospital do Câncer e a gente ajuda algumas pessoas que, infelizmente, têm essa doença, principalmente criança. E, aproveitando, então, deixa o convite para toda a população de Rolândia, quem não esteve aqui nas primeiras edições, para que venha aqui, faça uma visita, colabora aí com as suas doações. Olha, pessoal, realmente vale a pena. Nós temos roupas novas, seminovas, tem sapato, tem utilidade doméstica, enfim, tem um pouco de tudo. Os preços são acessíveis e nós estaremos aqui até dia 20 de junho. E parabéns a todas as voluntárias de caridade Irmã Esmeri, aqui da cidade de Rolândia, que, mais uma vez, realizam esse importante bazar. Importante para a comunidade da cidade, que tem a oportunidade de comprar roupas seminovas, adulto, infantil, roupas, enfim, de homens e mulheres, por um preço super acessível. E tem também a oportunidade de ajudar o Hospital do Câncer, que atende milhares de pessoas aqui da nossa cidade. Parabéns a todas elas, continuem com essa força. E lembrando ao nosso telespectador que o atendimento do bazar segue até o próximo dia 20, com o horário de atendimento da 1h30 até as 6h da tarde, de segunda a sexta-feira. Ao sábado, seu horário diferenciado, começando logo cedo e indo até a tarde, tá bom? Não esqueça, vá até lá, compre os produtos e ajude também ao Hospital do Câncer da cidade de Londrina. Olha, na noite de ontem, um acidente com um ônibus na PR-170 em Porecatu, deixou uma pessoa morta e outras seis feridas. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, a tampa da carroceria de um caminhão se desprendeu da carreta e atingiu a parte frontal do ônibus. O ônibus, com 20 passageiros, saiu da pista e foi parar em uma plantação de cana às margens da estrada. De acordo com a polícia, o motorista, identificado como José Martins de Amorim, de 44 anos, morreu ainda no local. Outras seis pessoas ficaram feridas. Uma delas foi socorrida em estado grave e levada para um hospital na cidade de Londrina. O ônibus viajava de Araraquara, no interior de São Paulo, e tinha como destino a cidade de Londrina. O motorista da carreta não foi localizado pela Polícia Rodoviária Estadual para prestar os esclarecimentos sobre esse acidente. E ainda, de acordo com a polícia, a carreta tipo Treminhão não possuía autorização para estar circulando naquele horário. Olha, nós divulgamos aqui no nosso programa que seria realizado, né, que será realizado um concurso para ocupar a carga de conselheiro tutelar aqui do município da cidade de Rolândia. Depois que nós anunciamos no nosso programa, várias pessoas entraram em contato através de telefone, WhatsApp, né, pelo Facebook também, solicitando mais informações. Aí nós fomos até a Secretaria da Ação Social conversar com a Fernanda Buranello para que ela pudesse dar mais informações para quem quer fazer o concurso. Vamos ver. De 15 a 31 de julho, estão abertas as inscrições para o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar em Rolândia. São cinco vagas e o salário é de R$ 1.600. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na Secretaria de Assistência Social. A Fernanda explica quais são os requisitos para concorrer à vaga. A pessoa tem que ser maior de 21 anos de idade, ter o ensino médio completo, apresentar as documentações pessoais, RG, CPF, o atestado de comprovação que ela reside no município há mais de dois anos, então é o título de eleitor e o comprovante da última eleição. E no momento da inscrição, ela trazia uma foto também 3x4. Depois da inscrição, o candidato realiza uma prova com 20 questões sobre a política da criança e do adolescente no município. É necessário que a média seja maior que 6. A partir daí, inicia o processo de eleição, onde será definido através de votos os cinco novos conselheiros. Esse processo de eleição, ele acontece no dia 6 de outubro. É uma eleição unificada que acontece no país inteiro nesta data. Aproveitando, então, explica para a população, no dia a dia, como funciona aí o trabalho de um conselheiro. É o trabalho do conselheiro, ele contribui junto com o Poder Judiciário, o Ministério Público, na questão do atendimento da criança, do adolescente, quando ele é vítima de maus tratos, quando ele tem o seu direito violado. Então, o Conselho Tutelar, ele acaba acompanhando toda essa situação. Fernanda, então, aproveitando, deixa aí o horário de atendimento aqui da assistência social para essas pessoas que querem fazer a inscrição. É importante que as pessoas venham até a Secretaria de Assistência, que está localizada aqui na Avenida Expedicionário, terceiro andar do Banco do Brasil, o horário das 11h30 até as 16h30. A pessoa vem, ela vai receber todas as informações e a documentação que ela precisa trazer. Portanto, tá aí, serão cinco vagas de conselheiros tutelares que serão preenchidas através deste concurso. Quem tiver interesse em fazer o concurso, lembrando que começa no dia 15 e segue até o dia 30 deste mês as inscrições que devem ser feitas lá mesmo na Secretaria de Ação Social. Tá certo? Mais dúvidas, pode entrar em contato aqui com a gente. A Polícia Civil de Arapongas prendeu ontem um homem de 69 anos por estupro de vulnerável. A vítima é a própria neta, de três aninhos de idade. O suspeito foi preso na própria residência na madrugada de ontem. A mãe da menina teria levado a criança até a unidade de pronto atendimento, a UPA, após a criança reclamar de dores. Ao examinar a menina, o médico solicitou o comparecimento da Polícia Militar, pois ela apresentava indícios de ter sido vítima de estupro. De acordo com a Polícia Civil, a mãe afirmou que a filha relatou com detalhes o abuso sexual cometido pelo seu avô. O avô é o avô paterno. A Polícia Civil afirma que a menina tinha por costume visitar o avô aos finais de semana. A menor foi encaminhada para o Instituto Médico Legal para os exames. O laudo de confirmação do estupro ainda não foi finalizado. O homem foi preso e está à disposição da Justiça. Vamos conferir o nosso mercado financeiro. Dólar comercial fechou o dia de hoje a R$ 3,75, o euro a R$ 4,23, e a poupança tem rendimento para hoje de 0,15%. E daqui a pouco você confere reclamação de motoristas do colosamento da escadinha. Essa aí é a Laura. E esse ano ela resolveu empreender. Virou confeiteira. Olha, é cada bolinho que ela faz. Mas tem uma receita especial que fui eu que ensinei. É que eu sou gerente da Laura. Daí expliquei para ela como nossa máquina de cartões oferece mais agilidade para o seu negócio. E mostrei todas as nossas soluções para empreendedores. Experimente um parceiro que faz a diferença. Se crede, gente que coopera cresce. Julho é o mês do amigo. E a LBX Construtora vem construindo o empreendimento mais importante. Nossa amizade. Obrigado pela confiança em nós depositada para construir o seu sonho. Estamos trabalhando com toda a garra, dedicação e transparência para que você e sua família tenham o conforto e a segurança merecida. Isso sim, é coisa de amigo. O Residencial Terra de Santa Cruz já é uma realidade em Holândia. Rua Manuel Carreira Bernardino, número 646 no Comercial Adas. Centro, próximo ao Colégio Sousa Naves. LBX Construtora, construindo o seu sonho com o respeito que você merece. Já participou da promoção de aniversário dos supermercados Locatelli? Não? Então corra, porque este é o último mês das ofertas dos 34 anos. Além disso, fazendo suas compras em qualquer uma de nossas lojas, você concorre a duas viagens com acompanhante no valor de R$ 2.500 cada. Para participar é fácil, só vir até as nossas lojas, pegar seu cupom, anotar seu nome e telefone e depositar na urna. O sorteio será realizado no dia 3 de agosto. Então corra e participe! Supermercado Slocatelli, há 34 anos oferecendo um atendimento de qualidade, uma grande variedade de produtos e o preço justo que você só encontra aqui. E agora eu quero falar da Oralcinha Implantes, que preparou algo muito especial para você voltar a sorrir e voltar a comer com a tranquilidade. Já está mais do que na hora de você voltar a sorrir e de ter aquela vida super normal que você quer, não é? Então olha só, excepcionalmente neste próximo sábado, a Clínica Oralcinha vai estar com atendimento estendido para que você possa realizar o seu sonho do implante dentário. A Oralcinha assume o compromisso de viabilizar os seus dentes fixos e o seu tratamento com implantes dentários. Mas é claro, você precisa dar o primeiro passo. É só ligar, 3176-3000. Você vai agendar o seu horário, eles vão fazer um orçamento para você e você vai poder parcelar em um ano, dois anos, o que for melhor para você. Você não vai pagar nada pela avaliação. Você vai, confere, verifica tudo o que você precisa fazer e eles vão passar um orçamento. Se você estiver de acordo, você inicia o seu tratamento imediatamente. 3176-3000. Esse é o telefone da Oralcinha, a sua referência em implantes dentários. Moradores pediram à nossa equipe que fosse até lá à escadinha, onde tem um sinaleiro para que as pessoas possam fazer a travessia. Mas os motoristas não têm respeitado a sinalização e muito menos o sinaleiro. Um problema antigo que persiste por anos. Atravessar a pé no semáforo da escadinha exige paciência, atenção e coragem. Mesmo com o semáforo para pedestres, poucos motoristas param e respeitam a sinalização. É muito difícil, porque as condições são muitas e às vezes a gente vem e se atrapalha. Com muita condição fica atrapalhada. Os motoristas respeitam aí os ciclistas ou os pedestres ou não? Olha, alguns respeitam, outros não. É que os motos não respeitam quase, entram de uma vez. Só tem motorista que respeita. O senhor tem medo de atravessar aqui às vezes? Com certeza, com certeza. É, alguns sim, outros não. Como agora aconteceu, uma estava aberta para mim e ele passou direto. O pessoal da pista de cima, eles não respeitam o sinaleiro. Mesmo estando fechado para eles, eles resolvem passar? Passa. A senhora tem medo de atravessar aqui? Eu tenho. E mesmo com o sinal aberto para a gente, eu tenho medo. Estou vendo que você está com um carrinho de bebê e tentou atravessar aqui. Como é que é atravessar essa pista? Tem muita gente fura o sinal, né? Os motoristas não respeitam. Não. Tem medo às vezes de atravessar aí passando com o bebê, né? Acabar sendo aí atropelada. Às vezes a gente presenciou que muitas motos furam o sinal. Não motos, mas carro também. Carro, bastante, moto, tudo frescão. Não respeito pedestre. Para você que é pedestre, o que você gostaria de ver, né? De solução para você conseguir atravessar aqui em segurança? Uma melhoria, né? Alguma coisa que desce para passar sem, seja perigoso. É arriscado atravessar aqui? Durante a matéria, flagramos esse casal tentando atravessar. Mesmo com o sinal verde e eles estando no meio da pista, tiveram que voltar por causa de alguns motoristas. Com câmera e microfone ficam um pouco mais fáceis de atravessar, mas o dia a dia dos pedestres e dos ciclistas não é tão fácil assim. Além da reclamação desses moradores, essa semana recebemos várias mensagens falando da falta de respeito de alguns motoristas. Então, Flávio, eu queria saber que dia que os motoristas vão respeitar ali na escadinha ali, porque na hora da liberação do pedestre, eles pegam, eles vão por cima, eles não escutam não. Eles pegam, passam na frente e tem que deixar eles passarem primeiro para depois não passar, mesmo com o sinal do pedestre aberto. Uma alternativa proposta pelos moradores é a construção de uma passarela. Facilitaria a travessia e garantiria a segurança dos pedestres. A gente gostaria, né, tivesse uma proteção, né, para o pedestre, né, tivesse uma proteção, uma passarela, né, já é muito bom para nós, muito, muito bom. Aqui precisa de uma passarela, né. Já se sente mais seguro. Ah, é mais seguro, né. Eu acredito que a única solução para esse local seja a implantação de um vídeo vigia ou de um pardal, né, aquele que multa. Agora mesmo, né, já que ali é uma extensão da BR-369 e na BR-369 ali em Arapongas tem vídeo vigias. Indo para Londrina, na BR-369 também tem vídeo vigias. Também tem instalado ali câmeras de monitoramento. Então, quer dizer que aqui em Holândia também pode ser. Se não for instalado é porque está faltando a representatividade política. Pois é, está faltando pedir para quem realmente pode instalar, né. Então, fraco até mesmo para colocar um vídeo vigia na nossa cidade. Mas esse local ali da escadinha, a única solução que eu vejo é realmente esta, né. Poder colocar um vídeo vigia e os motoristas respeitarem a sinalização, respeitarem o sinal na hora dos pedestres passarem. Olha, ontem a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 28 mil maços de cigarros contrabandeados na BR-369 na cidade de Cambé. De acordo com informações da polícia, a equipe estava realizando abordagens de rotina quando avistaram o veículo Cruze de cor prata em atitude suspeita. A polícia ainda disse que durante a verificação no interior do veículo Cruze, os agentes constataram que o motorista estaria transportando uma carga de cigarros contrabandeados do Paraguai. No total, 28 mil maços foram apreendidos dentro do carro, que teve toda a estética interna modificada para acondicionar a carga. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Londrina, onde foi autuado pelos crimes de contrabando e por adulteração de veículo, já que o carro estava com as placas trocadas, pertencentes a outro veículo com as mesmas características. Belo trabalho da Polícia Rodoviária Federal, né? Tirando aí de circulação tudo isso. Bom, um telespectador entrou em contato com a nossa equipe solicitando uma entrevista, solicitando informações. Ele gostaria de sugerir matéria e aí nós fomos em busca da resposta para a pergunta dele. Ele disse o seguinte, quando eu paro meu carro num posto de combustíveis e o frentista abastece mais do que a quantidade solicitada, o que fazer? Vou ter que retirar esse combustível de dentro do carro? Serei obrigado a pagar pelo outro valor? E se eu não tiver dinheiro? Nós fomos ao PROCON conversar com a Janaína sobre o que fazer em casos como este. Uma prática comum nos postos de gasolina é você pedir para abastecer um valor X e acabar pagando por Y. Essa diferença pode violar o Código de Defesa do Consumidor. Hoje nós viemos aqui no PROCON conversar com a Janaína e ela esclareceu o que você pode fazer se caso o frentista abastecer mais do que o permitido. Esse é um caso bem delicado para se tratar, porque a gente tem que verificar, a gente não presume a má fé do consumidor, mas a gente tem que ter a comprovação durante o contexto que teve a boa fé de ambas as partes e foi um equívoco, um mau entendimento, uma falta de atenção do frentista, de repente, de colocar o combustível a mais do que foi solicitado. Nesse caso, o consumidor não pode arcar com essa diferença, porque ele não solicitou, a gente não paga por um serviço que a gente não solicita, um orçamento, por exemplo, ou algo que é entregue para a gente que a gente não fez o pedido. Então, verificar sempre se realmente o frentista escutou o valor que você quer pôr, verificar se tem diferença para pagamento em dinheiro em cartão, o aviso ou o aprazo, e checar, ficar de olho na bomba, se você verificar que está passando, aviso o frentista também, para não ter esse tipo de problema. Mas, em todo caso, se tiver, o consumidor não é obrigado realmente a pagar pela quantia excedente. Janaína, então como proceder se realmente o posto recusar a fazer com que o consumidor pague esse valor a mais? Bom, aí ou o consumidor realmente paga essa diferença e vem até o Procom para a gente solicitar o estorno desse montante, ou ele pode pedir para retirar o combustível, o excedente, que ele não pediu, mas realmente ele não deve arcar. Mas é uma situação, como você disse, difícil de comprovar, né? Vai estar ali na nota fiscal o que foi excedente, mas essa questão do que foi a mais, muitas vezes, é negociada ali verbalmente. É, normalmente eles já entram num próprio, num acordo próprio, lá dentro do posto mesmo, para eles resolverem essa situação desagradável que acaba se encontrando para ambas as partes, tanto para o frentista como também para o consumidor que teve essa violação, esse abuso de conduta de parte do posto. Mas, em todo caso, a gente está aqui para registrar a reclamação e pleitear o direito do consumidor. E nós agradecemos a Janaína, que já não está mais no Procom, ela saiu recentemente, há alguns dias ela se afastou do Procom e agora está lá assumindo as funções do Dr. Bruno, né? Mas as pessoas podem contar sempre com o Procom, com esse órgão importante aí da nossa cidade, em defesa do consumidor. Sempre que você precisar esclarecer dúvidas ou tiver dúvidas com relação a compras, né? Foi prejudicado, lesado, quer devolver produto, a empresa não aceita, enfim, nós temos sempre o Procom aqui na cidade de Rolândia para atender e para resolver estes problemas. E olha, a Polícia Rodoviária Federal também fez a apreensão ontem de um veículo Toyota Hilux, carregado com produtos eletrônicos importados ilegalmente do Paraguai. Isso aconteceu na cidade de Jataizinho. A equipe da Polícia Rodoviária Federal estava realizando abordagens de rotina quando avistaram dois veículos que transitavam em alta velocidade e resolveram fazer a abordagem. Dentro do veículo, a Hilux havia diversas caixas de eletrônicos sobre os bancos e no porta-malas, avaliada em mais de R$ 150 mil. A carga contendo aparelhos de reprodução de áudio e vídeo, tinha também projetores, microfones e acessórios, entre outros itens. Um outro veículo, um Corsa Classic, fazia o papel de batedor da Hilux e transportava a carga ilícita. Ambos os motoristas que se declararam donos das mercadorias foram presos em flagrante pelo crime de descaminho. Os homens disseram aos policiais que saíram do Paraguai e levariam os produtos até a cidade de Fartura, São Paulo, de onde pretendiam comercializá-los através da internet. A polícia encaminhou a dupla para a Delegacia de Polícia Federal em Londrina. As mercadorias foram entregues na Receita Federal e também lá em Londrina. O crime de descaminho tem pena prevista de um a quatro anos de prisão. Vamos conferir as oportunidades de cursos e também concursos. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, está contratando pessoas com nível superior. Os salários podem chegar a R$ 4.200. Inscrições até o dia 23 de julho. Informações, institutoaocp.org.br. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná tem oportunidade para nível médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 6.505. Inscrições até o dia 8 de agosto. Informações, fundaçãounespar.org.br. A Prefeitura de Bom Sucesso do Sul tem oportunidade para fundamental, médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 15.246. Inscrições até o dia 5 de agosto. Informações, concursosfal.com.br. E daqui a pouco você confere, alunos da rede pública participam de palestras sobre o meio ambiente. Já participou da promoção de aniversário dos supermercados Locatelli? Não? Então corra, porque este é o último mês das ofertas dos 34 anos. Além disso, fazendo suas compras em qualquer uma de nossas lojas, você concorre a duas viagens com acompanhante no valor de R$ 2.500 cada. Para participar é fácil. Só vir até as nossas lojas, pegar seu cupom, anotar seu nome e telefone e depositar na urna. O sorteio será realizado no dia 3 de agosto. Então corra e participe! Supermercado Slokatelli. Há 34 anos oferecendo um atendimento de qualidade, uma grande variedade de produtos e o preço justo que você só encontra aqui. Hoje. Agora. Já. Sorria já. A Oral Cinquantes vai devolver o sorriso e a mastigação que você merece. Ligue 3176-3000 e realize o seu implante dentário. Sorria já. Sem dentadura, sem ponte móvel. 3176-3000. Oral Cinquantes. Sua referência em implantes dentários. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dutche Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rotígio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dutche Restaurante Bar. Antigo Restaurante Holandesas. Avenida Tiradentes 848, no centro de Rolândia. Um casal e uma criança de dois anos foram encontrados mortos em uma residência na cidade de Guarulho, na Grande São Paulo. Os pais acenderam uma churrasqueira dentro do quarto para espantar o frio. E a polícia acredita que eles morreram asfixiados após inalarem a fumaça. A polícia foi acionada por vizinhos. Ao entrarem no imóvel, os policiais não encontraram sinais de violência, mas viram uma churrasqueira acesa. O homem estava deitado na cama com a criança. E a mulher estava deitada no colchão ao lado. O SAMU foi acionado, mas as vítimas já estavam mortas. O homem foi identificado como Ulides Lima Moreira, de 27 anos. A criança é Breno Pinheiro Moreira. Já o corpo da mulher estava sem identificação. As digitais foram recolhidas e um caderno escolar da criança encontrado na casa. O nome da mãe constava como sendo Gilmara Pinheiro de Jesus. A perícia agora irá determinar a causa das mortes. Que tragédia, que judiação dessa família, né? Aí fica o alerta, gente. Não acenda a churrasqueira dentro de casa. Provavelmente a morte dessas pessoas se ocasionou pela fumaça. Eles acenderam a churrasqueira dentro do quarto. Aquela fumaça ficou dentro do ambiente. Eles dormiram e nem sentiram que estavam ficando sufocados e vieram a óbito devido à fumaça da churrasqueira. Realmente, judiação, né? Muito cuidado aí nesse inverno, viu? Aquele hábito de colocar álcool e acender o álcool em algodão ou se não se deixou asqueira. Tudo isso é muito perigoso. A gente precisa ficar atento. E as pessoas que têm o hábito também de dormir com aquecedores ligados precisam ficar atentas. Ligue o aquecedor, deixe aquecer o ambiente, mas desligue antes de dormir. O ato de deixar ligado durante a noite pode ser que ocasione aí faíscas de fogo, né? E acabe incendiando a casa. Então, todo cuidado é pouco realmente. Alunos da rede pública aqui da cidade de Rolândia tiveram uma palestra sobre meio ambiente com o Gerson. E nós fomos conversar com ele sobre essa palestra e sobre os cuidados com o nosso meio ambiente. Mudar a forma como tratamos e enxergamos o lixo e as embalagens. Esse foi o tema discutido nessa terça em uma palestra no Nanuque. Alunos da rede pública participaram e aprenderam que mudanças simples no dia a dia fazem a diferença para o meio ambiente. A palestra ministrada pelo Gerson mostrou a diferença do lixo produzido antigamente e nos dias atuais, onde tudo é feito de plástico. Eu falo que nossos avós compravam nos secos e molhados, não eram venda. E existiam embalagens que eram de papel e lata. Então, o hábito do setiante era jogar isso na terra. A lata apodrecia e o papel decompunha. Surgiu o plástico e o plástico foi substituindo todas as embalagens. Você verifica o próprio pó royal, né? Aquele pozinho para fazer pão que hoje ninguém usa mais. Mas se você procurar hoje não tem mais aquela embalagem de papel, era papel e lata. O fundo de lata é embalagem de papel. Hoje é trocou por plástico. Porque o plástico é muito mais versátil, ele é muito mais barato, sem contar as embalagens mais bonitas, né? As embalagens que agradam os olhos da pessoa no mercado. Só que daí nós temos o ônus do que fazer com ele. O plástico é excelente para reciclagem, só que se for descartado limpo e de forma correta. Como a maioria de todo esse plástico não é descartado de forma correta, todo esse lixo acaba indo para as ruas e, consequentemente, sendo levado para áreas pluviais. Hoje o pessoal não dá muita importância. Quando você descarta naquele saco na frente da sua casa, se você colocar ele todo bagunçado, que eu falo, se não tiver uma certa organização com a limpeza dele e, vamos dizer, a compactação, né? Quando você vai colocar uma garrafa PET ou uma caixa de papelão, você pode amassá-lo ou rasgá-lo, porque a reciclagem não vai utilizar aquele embalagem de novo. Ele vai simplesmente prensar. Se você deixar ele de qualquer jeito, a gente fala da chuva, né? Ontem eu falei sobre defesa civil. As chuvas estão fortes. O que acontece? Todo material que está na rua, ele desce pela galeria pluvial e ele vai entupir a galeria pluvial. Mas a pessoa reclama que está entupido, muitas vezes é a sujeira, não vou falar que é do cidadão, mas na frente da minha casa lá, da chácara que eu moro, gente, a quantidade de papel é muito grande. O pessoal vai no mercado ali ou, vamos dizer, numa lanchonete, ele pega uma coxinha, vem um canudinho e tudo, ele vai jogando na rua. Ele tem que ter consciência. Se você comprou isso, carregue no bolso, chega no local e descarte isso de forma correta. Caso contrário, choveu, todo material que está na rua vai descer para a galeria. E a galeria nada mais é do que um tubo de concreto que desce até um fundo de vale. Se você for na nascente dos rios após uma chuva, você vai ver a quantidade de material que poderia ser reciclável. Não é mais reciclável porque o plástico, quando fica sujo, ele contamina e não tem como se aproveitá-lo. O Gerson ensinou os alunos sobre o descarte correto de materiais recicláveis, para que eles sejam melhor aproveitados. Mesmo ensinando todo esse conteúdo, o Gerson defende que criar novos hábitos para as próximas gerações só acontece através dos exemplos. As crianças estão precisando de um exemplo. E está ficando difícil porque a geração que está partindo não tem o exemplo, o que a gente fala que você trabalha com hábito. Qual é o hábito desenvolvido hoje? Eu vou falar uma coisa para o telespectador e gostaria de provocar um pensamento. Nas escolas você entra e tem um lixo na sala. E você aprende a jogar tudo lá dentro. Você fica 11 anos na sala de aula, 15 anos na sala de aula. Você vai sair de lá, vendo assim, qualquer lata eu jogo tudo. E eu, em alguns locais que eu trabalhei, tenho dificuldade com pessoas já esclarecidas, com terceiro grau, de você falar, vamos separar o plástico do papel. Não estou falando nem partir para outras coisas mais complexas. Mas o hábito de ter um cesto, com todo o respeito, eu fiz um trabalho em um escritório aqui em Holândia, eu brinco, aquele cesto debaixo da mesa com saco preto, aquele é coisa de gente antiquada. Entende, gente? Aquele é antigo. Você jogava tudo lá dentro. Se você está no escritório, você tem papel e copo plástico. Põe uma caixa, põe papel lá e não embola, porque quando você embola, você aumenta o volume. Vai precisar de muito mais espaço para jogar esse papel fora. Aqui na sala que eu trabalho, eu converso com o pessoal. Deixamos uma caixa de papelão, se você subir lá tem uma caixa, colocamos as folhas sem amassar. Ah, mas o documento é importante. Existe aquele picador de papel de escritório. Mas no escritório hoje na cidade, você vai ter papel e plástico, não tem outro material mais. E é tudo reciclável, desde que não esteja contaminado com café, com óleo. Então, separe os copos, separe o papel, que tudo isso o pessoal da reciclagem agradece, porque tem um valor agregado muito alto. São mudanças simples, que a gente vai ver grande diferença lá nas nascentes. Exatamente. Aí eu falo, o pessoal, pela minha família, tá, gente? Duas gerações atrás, o pessoal vinha do sítio. O hábito do sítio era cavar esse lixo e jogar no quintal. Vou repetir, a lata e o papel não tinha problema com isso. Demorava um pouquinho, mas sumia. Agora, o plástico não decompõe. O plástico na natureza é um grande problema. E não é só aqui no Brasil. Nós vemos isso em... Nos outros países há um questionamento. O plástico no mar. Animais marinhos morrendo porque consomem o plástico. Ele engole pensando que é comida. E da onde vem o plástico? Das cidades. Chove, galeria pluvial. Galeria pluvial, nascente. Nascente, rio, rio, mar. Esse é o caminho. Pode demorar um dia, um ano. Mas um dia vai chegar lá. E o nosso muito obrigado, Gerson. Muito obrigado pela entrevista, pela palestra. E isso realmente é uma sementinha, né? Uma sementinha que tem que ser plantada diariamente. Diariamente, os pais devem ensinar seus filhos, né? O cuidar do meio ambiente. Porque, afinal de contas, qual é o futuro que nós queremos deixar para os nossos filhos? Qual é a cidade, o país, né? O mundo que nós queremos. Este cuidado com o meio ambiente é muito mais do que apenas separar lixo em casa. Antigamente, a gente tinha moral e cívica na escola. Tinha disciplina de ética. Isso tudo foi retirado nos últimos anos. A gente espera que isso possa retornar, né? Porque assim as professoras poderiam ter um espaço para conversar com seus alunos sobre essa importância. A importância do pensar, né? Eu penso, eu pago por aquela embalagem, né? Então, eu não quero ficar pagando por embalagem. Eu quero pagar pelo conteúdo, né? E dar valor realmente ao que merece ser valorizado. E saber dar destino correto a todas as coisas. Realmente fantástico. Muito obrigada, Gerson. E parabéns pela atitude. A gente espera que outras, muitas e muitas palestras sejam realizadas, viu? E olha, duas pessoas foram presas suspeitas de estarem envolvidas com o tráfico de droga no bairro Contorno, em Ponta Grossa. Durante as prisões, a polícia militar informou que a apreendeu quase 70 quilos de drogas. Conforme a polícia, as investigações se iniciaram após a polícia receber denúncias anônimas contra o tráfico de drogas. Um homem de 34 anos e uma mulher de 29 foram presos. Ainda, conforme a polícia, o suspeito preso havia deixado a cadeia há dois meses. A polícia disse que tanto o homem quanto a mulher já tinham passagem pelo tráfico de drogas. Durante a ação, os policiais encontraram 68 quilos de maconha e quase 2 quilos de crack. Além da droga, a polícia também apreendeu balança de precisão, dinheiro e um carro que era usado para transportar os entorpecentes. Os suspeitos foram levados junto com o material apreendido para a Delegacia de Polícia Civil, lá mesmo em Ponta Grossa. E vamos conferir as oportunidades de emprego da nossa cidade e região. Em Rolândia, oportunidades para analista de marketing, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de linha de produção, instalador de alarme, cerca elétrica e portão eletrônico, motorista de caminhão guincho, operador de caldeira e operador de pá carregadeira. Em Cambé, oportunidades para auxiliar de cozinha, operador de caldeira, auxiliar administrativo e atendente de balcão. Em Apcarana, oportunidades para estoquista, atendente, zeladora, operador de telemarketing e lavador de veículos. Ontem, um homem que fazia um serviço de manutenção no telhado de uma empresa, caiu de uma altura de 7 metros de altura e acabou falecendo na cidade de Umarama. Ele e outros três homens estavam trocando o telhado de uma oficina mecânica quando a vítima pisou em uma telha que quebrou e provocou a queda do trabalhador. Ele chegou a ser socorrido pelo SAMU e levado para o hospital Nossa Senhora Aparecida, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Cláudio não usava nenhum equipamento de segurança necessário para esse tipo de serviço na hora do acidente. A Polícia Civil informou que o inquérito será aberto para investigar este caso. E vamos conferir o nosso mercado agropecuário. O milho comum está cotado a R$ 29,55. A soja industrial está cotada a R$ 68,95. Café beneficiado, tipo 6, bebida dura, R$ 357,06. O boi em pé, R$ 149,33. Frango de corte a R$ 2,38 o quilo. E o suíno em pé, tipo carne, a R$ 5,10 o quilo. Daqui a pouco você vai ver maquiadoras contam sobre o workshop de automaquiagem. Depósito Rolândia, há mais de 50 anos atendendo você em espaço amplo e confortável. Tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova. Do projeto ao acabamento. Confiança, honestidade e excelência em atendimento. Produtos de primeira qualidade. Condições de pagamentos especiais para aposentados e pensionistas. Depósito Rolândia, construindo com você. Agora em Rolândia, você pode trazer o seu carro na Centralto Centro Automotivo. Troca de pneus, escapamentos, alinhamento, balanceamento, ar-condicionado, sistemas elétricos e revisão completa do seu veículo. E tem mais. A Centralto te leva e traz. É hora de revisar. Centralto Centro Automotivo. Tudo o que o seu carro precisa. Avenida Tiradentes, 338. Fone 3255-5076. 3255-5076. Em Rolândia. Está vendo essa galerinha aí? Nunca na vida usou um cheque. Acredita? E não é só eles, né? Todo mundo quer resolver tudo pelo celular, pelo computador. Ser gerente do Cicrede hoje em dia é assim. Eu converso com essa galera por e-mail, celular, mas sabe como é? Nada substitui um abraço e uma boa conversa. Experimente um atendimento que faz a diferença. Cicrede. Gente que coopera, cresce. Ontem, uma fuga de presos na cadeia de Campo Mourão chamou a atenção da polícia enquanto três presos escapavam da unidade pelo solário. Outros detentos gravavam um celular toda essa fuga. As imagens mostram os presos passando pelas grades. No chão, um deles comemora e o outro encoraja os fugitivos. Pouco tempo depois da fuga, dois presos foram recapturados pela polícia. O terceiro ainda está foragido. E segundo a polícia civil, um agente da cadeia que fica na guarda viu os presos fugindo e acionou os policiais. Um morador que mora próximo da cadeia também registrou a fuga e a correria na rua. O preso aparece de camiseta vermelha correndo na calçada do outro lado. Ele entra em uma clínica médica. O policial aparece correndo no terreno baldio e uma investigadora na rua. Os dois estão atrás dele. Eles entram na clínica e um outro policial também aparece. Os três saem da clínica com o preso. A polícia civil disse que a fuga é considerada uma falta grave e os presos receberão sanções. Um inquérito civil também é aberto para apurar as circunstâncias desta fuga. Vamos conferir a nossa previsão do tempo? Nesta semana as nossas mínimas permanecem nas casas dos 9 aos 10 graus. As máximas podem chegar dos 23 aos 25 graus. Mas nós não temos previsão de chuva durante esta semana na cidade de Rolândia. O homem foi preso na manhã desta quarta-feira acusado de aplicar golpes em vendas de veículos em Santa Terezinha de Itaipu. O golpista anunciava a venda de veículos com preços abaixo do custo, afirmando ser oriundos de leilão e cobrava valores de entrada. Porém, os veículos nunca foram entregues. Segundo as investigações, pelo menos 25 pessoas caíram no golpe. Como o criminoso foi apreendido, a máquina queria receber pagamentos em cartão e blocos de recibos que eram entregues às vítimas. O prejuízo deixado pelo golpista na cidade pode ultrapassar os 200 mil reais. A polícia civil prendeu o historionatário em Santa Terezinha de Itaipu, onde ele mora. Mas ele é dono de uma oficina em Foz do Iguaçu, o que contribuiu com as negociações. Bom, nós tivemos um workshop de maquiagem aqui na cidade de Rolândia que foi um sucesso. As maquiadoras Mel e Lacre foram as pessoas que idealizaram esse workshop, que fizeram acontecer todo o workshop e foi realmente um sucesso. Muitas pessoas participaram, várias pessoas puderam passar uma tarde incrível aprendendo sobre maquiagem, sobre produtos. Uma tarde gostosa com chá delicioso também e as maquiadoras apresentando todas as inovações. Uma tarde deliciosa e cheia de assuntos femininos. Assim foi o primeiro workshop de automaquiagem promovido pelas maquiadoras Gabi Lacre e Mel Vick. O evento aconteceu no começo do mês e teve a participação de três maquiadoras e uma blogueira da região. A maquiadora Gabi Lacre, que é da Romênia, fez sua paixão por maquiagem se tornar um evento. E as 20 alunas aprenderam na prática dicas de automaquiagem. Esse, hoje em dia, acho que a mulher moderna precisa saber se maquiar. Pelo menos o básico de um pouquinho mais. A mulher moderna, tanto que trabalha para fora, tantas donas de casa, precisa realçar a beleza. Então, por isso, eu acho que precisa ter aqui na cidade de Rolândia uns eventos para a mulher. Então, uns eventos, não apenas com workshop, com automaquiagem. Uma, vamos falar, um momento de mulher, onde além de automaquiagem, um lugar onde a pessoa pode ver, se sente bem, a mulher se sente importante, a mulher se sente, realça a beleza dela, aprende, fica linda. Fica bonito, tanto para o marido, para o namorado, para os filhos, no dia a dia, em trabalho. Como você disse, para ela mesma também, né? Porque a maquiagem vem para isso, para se sentir bem, né? Isso mesmo, para ela mesma. Então, a gente está querendo trazer uns eventos mais completos. Então, a gente quer trazer para a Rolândia uns eventos diferentes para beneficiar as alunas, as participantes e os patrocinadores. Então, ainda esse ano, estamos querendo promover mais um evento que vai ser muito melhor, muita coisa a mais, muitas novidades. E quem sabe, vai ter um desfile para nós mulheres, tá? No meio do workshop de automaquiagem. A gente está pretendendo fazer muito mais gostoso, prazeroso. E com essa proposta, além de aprenderem sobre automaquiagem, as alunas se divertiram, curtiram a música ao vivo e ganharam brindes. Uma das ideias das organizadoras é ensinar a automaquiagem usando o que você tem em casa. É que a pessoa possa mexer com as coisas que ela tem em casa, então os próprios produtos, alguns pincéis, porque todo mundo tem dificuldade. E com esses recursos, ela mesmo poder se maquiar. Então, a ideia, na verdade, é essa. Que a gente consiga, que a pessoa consiga ir em casa, fazer uma maquiagem completa. O que a gente está querendo trazer de diferencial, nesse curso de automaquiagem que a gente está promovendo, por isso que o nome é o workshop, é porque a gente está promovendo para essas pessoas um que há mais com o que elas têm em mãos. E não necessariamente a gente levar tudo para vocês, que aí é o que é dificuldade. Porque depois elas ficam. Ai, mas qual foi mesmo a base que você usou em mim? Qual foi o blush? Mas qual foi o batom? Não, levem o que vocês têm. A gente acaba levando suporte. A gente teve, nesse evento, três linhas de maquiagem que acabaram participando conosco. Eles deram suporte para o que elas não tinham e elas queriam ter. Então, acho que foi legal, porque daí a gente acabou se beneficiando mutuamente. Então, todo mundo saiu ganhando, né? A gente que queria que elas aprendessem. Elas que acabaram conhecendo o nosso curso e mais produtos. E as pessoas que vendem esses produtos conseguiram conhecer as nossas clientes. Então, achei que foi uma coisa bem legal. A Gabi e a Mel já estão se organizando para o próximo evento. E as alunas poderão sugerir as melhores datas. A verdade é que a gente quer fazer ainda nesse segundo semestre. Provavelmente de setembro para frente. Então, quem está querendo fazer esse evento, por favor, já vai anotando na agenda. E a data a gente ainda vai definir. Porém, nós vamos lançar uma enquete no Instagram. Então, fiquem ligadas para vocês poderem participar na escolha da data. Se você se interessou e quer conhecer mais o trabalho da Gabi e da Mel, acompanhe pelas redes sociais, através do Facebook e do Instagram. Lá, elas irão divulgar a data do segundo workshop de automaquiagem. Uma oportunidade para você aprender e ainda ficar mais linda. E o nosso parabéns a Mel, a Lacre, né? Essa dupla fantástica de maquiadora. Duas profissionais ímpares. Duas profissionais de alto gabarito. Que estão aqui na nossa cidade e que já prometeram que venha aí o segundo workshop de automaquiagem. É muito bom para nós mulheres aprender todos os detalhes, né? E deixar ainda mais belo o que já é belo, não é? Muito obrigado, Lacre. Muito obrigado, Mel. Já estamos esperando a próxima participação. Realmente, vocês são um sucesso. E foi um sucesso esse workshop. Muito bom a gente ver essas imagens, né? E terminar o programa assim, tão bom astral, é melhor ainda. Um beijo grande no coração de vocês duas. Muito sucesso sempre, tá? Nosso Diário 27 fica por aqui. Agradeço a sua companhia. Eu volto amanhã, ao meio-dia, no nosso Fatos e Notícias. Boa noite. Clínica Anjos. Há mais de 15 anos atendendo Rolândia e região com carinho e respeito através de seus profissionais. Doutor Alexandre Lanfranque Jr., Angiologia e Cirurgia.